Salve aí, Felazes! Tudo bem com vocês? Xardia e Batista em mais um vídeo No vídeozão de hoje Vamos fazer uma corridinha aí 10k até o trabalho É isso aí, então vou levar vocês juntos Vamos trocar uma ideia e eu vou dizendo pra vocês O porquê que eu vou fazer isso Certo? Então tá bem bacana E lembrando que se eu vou Eu vou ter que voltar Então vem comigo, acompanha Que vale bem a pena Isso aí, Felazes! Já estamos na pista Tô com quase 3km E é isso, vamos lá A ideia do treino então É que eu tenho 10k pra fazer Que eu não conseguiria fazer à noite Não com tranquilidade Então Eu resolvi juntar minhas coisas E ir pro trampo já logo Fazendo o treino Tem um trecho aqui que vai dar 10k Então eu vou pro trampo Levo as coisas, olha só Já tenho umas roupas lá no armário E já elimino esse treino do dia Show? Então vamos aí Bom, vocês devem estar pensando Pô, e pra voltar, Xardia? Bom, pra voltar teriam várias opções Como eu já fiz um vídeo aqui no canal Pra você aproveitar o seu tempo Indo ou vindo do trampo Correndo, caminhando, de bike Eu tenho a possibilidade então Antes de eu falar como eu vou voltar De deixar algumas roupas no armário Do meu trabalho Tem um chuveiro lá E quando eu preciso Eu levo na mochila Como eu disse Bom Mas aí minha ideia então É que hoje eu teria que fazer Esse 10k de qualquer maneira Então eu já vou pro trampo E já vou emendar a volta Quando eu sair Eu vou voltar correndo É isso aí time Minha ideia É começar a fazer Um ou dois treinos duplos Na semana Talvez segunda e quarta E a ideia obviamente É um aumento de volume E ver como eu me sinto Fazendo isso Com dois treinos diários Por um tempo E óbvio também Que tem que ser treino leve Rodagem de boa No meu caso aqui Tô girando 5, 5 e 10 Que pra mim é bem leve Dá pra rodar tranquilo Conversando numa boa com vocês E é isso Então a ideia é ir trabalhar E também voltar correndo Pra ir Eu tô fazendo o percurso de 10 Que é o meu treino de hoje Pra voltar Pelo Google Maps O melhor trajeto São 7k Então na volta Eu volto pelo caminho mais curto Também Muito leve Bem tranquilo Quase um regenerativo Certo? Então vamos aí Acompanha Daqui a pouco eu volto Falar mais aí com vocês Se você tá curtindo a ideia Deixa aquele likezão Se inscreve pra fortalecer E vamos até o final desse vídeo comigo Show? Só bem Semana passada Eu já fiz um treininho assim Duplo Na quarta-feira Foram 7 pra ir E 7 pra voltar Na verdade Deu um pouquinho mais Mas foi nessa média Então subiu um pouquinho o volume Nessa semana Vou fazer esse aqui E se eu tiver bem Quarta-feira eu faço de novo Então se eu fizer isso Duas vezes na semana Nos dias que eu tenho treino leve Eu já devo aumentar Bem o volume semanal Isso tudo Que nem eu falei Em rodagens leves Ao trânsito Que é nesses treinos Que a gente ganha volume Não adianta eu querer ganhar volume Com intensidade Porque as duas coisas Não funcionam tão bem Então Tem que ficar ligado E fellas Outra coisa né Estou aumentando o volume Mas eu tenho que pensar também No que eu vou comer Então A minha ingestão de calorias diárias Tem que talvez Dar uma aumentada Beber bastante água Isso é muito importante Então beba uma água Pretendo dar uma boa ajustada Na comida Comer bem Botar umas frutas Que eu as vezes dou uma relaxada Isso é bacana E importante E vamos que vamos né Senão o motor não aguenta Se o tanque aí faz 100km do carro E você querer fazer 130km Vai acabar a gasolina E o carro vai parar E o corpo da gente É a mesma coisa Tem que ficar ligeiro Senão Não dá Estoura a espana biela Bora Vamos que vamos Ó Transitão torando E a gente tá como? Sossegado Tem mais essa vantagem Além de economizar o combustível do carro Se estressar menos no trânsito Tá ganhando caixa Então vamos nessa 7km já foram Mantendo o ritmo Tranquilo 5 por mil Isso aí Quase finalizando o treino 9,300 Vou aproveitar aqui E passar Comprar um pão Ali na padaria É isso Tem que botar energia pra dentro Então vamos lá Daqui a pouco eu volto Isso aí Treino de hoje Finalizado Deu 9,560 4,59 de média Já passei ali Comprei um pãozinho E é isso aí Entrar aqui Sentar um pouquinho Rio Bom E é isso aí A ideia do dia hoje Era vir trabalhando Pelo lugar mais longo Eu tinha 10k 9,560 Tá bom né E como eu disse pra vocês A ideia é agregar Mais um treino Então eu ainda tenho Que voltar pra casa Eu volto pelo caminho mais curto Que vai dar uns 7km E é isso aí Vamos fazer isso Vamos ver o que acontece E sugiro a vocês Se você quer aumentar um pouquinho O seu volume Converse primeiro Com o seu treinador Com o seu técnico Com a sua assessoria E veja Qual o momento certo E quanto aumentar Por vez Porque não é de maneira Aleatória Nem de maneira Indiscriminada Que você vai fazer isso Show Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa brincadeira Dessa aventura Se inspirado De repente A ir trabalhar Ou pegar um pedaço Do caminho da volta E fazer uma caminhada Correr Pedalar E é isso A ideia é se mexer É você contra você Sempre E dito isso Gostaria de desejar A todos vocês Ótimos treinos Aguardo vocês Nos próximos vídeos Nós estamos juntos Falou Valeu E aí E aí E aí E aí E aí